Pergunta para o Frank sobre o PCC estar atuando no cybercrime. Você já ouviu falar nisso daí, Frank? Sim, sim. Tem o setor dos irmãos do pendrive, que é os golpes na internet que eles falam. Tem bastante, Mano Valter. O PCC está em tudo que é rentável, que gera um lucro, o PCC está envolvido. Inclusive naquela questão lá do cartão clonado, empréstimos, essas coisas que é veiculado pela mídia, né? Sim, eu trouxe até uma denúncia lá de um cara falando do Banco Safra lá, que tinha um gerente que estava lá dentro, que fazia um empréstimo no CNPJ, tudo mais. Essas denúncias eu trouxe. É um assunto que é bom para abordar, porque a gente só acredita quando acontece com alguém próximo, né? Ou com nós mesmos, né? Isso aí é bem comum, esse tipo de ligação, você recebendo, ó, você vai empréstimo, 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 enfim. Muita gente, Mano Valter, pergunta para mim, fala, Pô, Frank, e esse negócio aí dos caras passarem trote para os outros para pedir dinheiro? Isso daí não é um trote. Isso daí, as pessoas têm que entender que isso não é um trote, isso é um crime. É sério, é um crime, tem um setor especializado nisso daí, os criminosos fazem isso daí, é uma quadrilha mesmo. Os caras vão, tem até mensagem gravada do banco e tal, como se fosse o banco falando, aprose o sinal, digite a sua senha, aquela coisa toda, isso aí é um crime, não é um trote. E quando eles fazem o golpe do amor também, que é muito comentado e perguntado, é que o cara liga para você e fala, ô, você ficou com a minha filha, você deu ideia da minha filha e tal, minha filha é menor e tal, aquela coisa toda. É um crime também. Os caras fazem isso já no intuito de tirar o dinheiro seu, de estourir você para não te expor e você ficar com medo, porque você realmente estava conversando com uma pessoa. por isso você tem que tomar cuidado. Tem a foto lá de uma mulher bonitona e tal, aceitou na vida e tal, você vai lá, vai nessas ideias. O cara vai depois, vai modificar a conversa lá, vai colocar a imagem de uma menor de idade e o pai dessa suposta menor de idade vai entrar em contato com você falando, ô, ou você vem com o dinheiro, ou nós vamos denunciar você para a polícia, nós vamos levar para a sua esposa, para a sua família saber que é você, que é o seu tarado e tal, 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 não, de que você vai lá e por medo acaba mandando dinheiro para os caras. Então é bom que as pessoas entendam que isso daí no crime não é um trote, ô Glauco, que as pessoas pensam, ah, o cara está dando trote aqui falando que eu ganhei não sei quanto. Não é um trote, é um crime, um crime verdadeiro mesmo, que os caras têm no intuito de te roubar na ideia, entendeu? E isso aí só aumenta, né, cara? E o crime, ele vai fazendo aquele cálculo, né, cara? Do custo do crime. É muito mais fácil o cara estar no conforto lá da casa dele, ou aonde ele esteja, até dentro do cárcere, né, infelizmente quando tem acesso ao celular, e ele ficar fazendo dinheiro sem correr risco de morrer num assalto, né, de ir para a rua, sem trocar ativo com a polícia. Então, o cara fica ali num dia, e um dia ali de trabalho, né, pelo amor de Deus, é foda, né, mas um dia dele ali, ele faz uma grana absurda dando golpe na internet, não é? Mano, volta e quer falar sobre isso. Fala, mano. Isso, o Frank me lembrou uma situação que aconteceu com a minha mãe. Muito tempo atrás, aquela época de... Minha mãe tinha telefone pré-pago, né, você fazia uma recarga mensal e você recebia um SMS, que você possivelmente estaria concorrendo a alguma coisa. Cara, eu lembro como se fosse hoje, ela recebeu uma ligação, você recebeu um SMS, quando você recarregava. Ela recebeu uma ligação falando o nome lá da promoção que ela havia ganhado, aí eu, mãe, esse negócio tá estranho, mandando você ir para o banco e tal, minha mãe, pô, inocente, não, ganhei aqui, ó, ganhei SMS, mãe, não ganhou nada. Aí eu fui, eu conversei com um cara lá, o cara, eu desconversei, aí ele foi e desligou o telefone, entendeu? E, tipo assim, o que me espanta é porque eles sabiam o nome da minha mãe, minha mãe recebeu o SMS, né, provavelmente da operadora, e eles sabiam o nome da minha mãe. Então, cara, é fogo. O tentáculo, né, da quadrilha vai longe. Pois é, cara. É foda. Através do seu número de telefone, os caras descobrem até o signo seu, mano, vó. Só que o seu número de telefone, se tiver cadastrado no seu CPF, já era. Já era. Mano, vó, tu comecei que o cara descobre o signo? Porra, eu não sei, tava perguntando o teu signo aí, Frank. Não, porra, é pela data de descimento, né, caralho? Porra, se ele tem a data de descimento, sabe o signo, porra. Os caras vão descobrir tudo, com o seu número, com o seu CPF, consegue o seu número, tudo. Não, cara, então... Aquele negócio é ficar colocando nota fiscal paulista aí, que você vai tomar aí. Olha só, cada vez mais, cara, a rapaziada tá na internet dando morre pra tomar golpe, cara, isso é fato. O camarada, tu falou do golpe aí da mulher, da novinha, teve um monte de gente no chat falando, porra, já caí nesse. O que é isso, cara? O cara fica ali conversando aí, porra, as sensações dele, o estímulo dele, e ele vai no imaginário dele que ele vai se dar bem. Agora, uma coisa tem, todo golpe na internet, por trás, tem uma vítima querendo ser esperta, querendo se dar bem. Uma vítima? É, quem é vítima do golpe, no fundo, tá que tentando se dar bem, Frank. Ah, sim, 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 entendi agora, entendi. Então, eu sei que o cara é vítima, eu sei que o cara é vítima, mas quando alguém fala assim, porra, deposita 500 reais e ganha 1.500 no Pix, porra, o cara fala, porra, demorou, vou depositar 500 e vou ganhar 1.500, porra, guerreiro, me ajuda, né? Do nada apareceu uma mulher que quer sair contigo hoje, nunca aconteceu isso na tua vida, vai acontecer hoje, né? E do nada, também tem o site falso da Magazine Luiza que eles colocam aí, eles colocam, os caras, eles criam o site falso, ô Glauber, ele coloca no próprio Google mesmo, aí você clica em cima lá e você faz a compra lá e tal, 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 e compra lá o telefone que custa 5.000, sai por 2.500, é o que você falou, toda vítima quer estudar bem mesmo. Mas nesse caso, né, cara, eu acho até menos pior, porque o cara, ele é induzido ao erro, quando ele vê ali, não, porra, Magazine Luiza, porra, é uma loja, né? E aí, eu vou ter ali, porra, de repente, uma mega oferta, né? Até entendo. Mas assim, de fato, o cara, ele vai adquirir alguma coisa com uma extrema vantagem e ele tá achando que ele é o malandrão e no final ele descobre que ele é o otário, né, mano? Seja pela novinha, seja pelo golpe do Pixel, qualquer outro tipo de coisa. E o crime, sabendo disso, vai falar o quê? Irmão, igual no passado, os caras roubavam um banco, roubavam um monte de coisa, eles chegaram à conclusão que o negócio era o quê? O negócio era o entorpecente, igual no filme falam lá, né? Irmão, o negócio agora é o tóxico, não é isso? Exatamente dessa forma. E agora o negócio é crime virtual, o Estado não acompanha. Irmão, quantas horas de live aí? 6 horas. 3 e 11. Ah, não, tchau, Glau, tchau, mano, Val, fique com Deus aí. Aí, já deu uma semana de live sua, né? Tu faz uma hora, né? É uma hora, mano, uma hora por dia, todos os dias, uma hora de live e tá, tá, tá. Ó, vou vencer aqui os superchats aqui, Glauber, tem... É, acelera. Beleza, tem um superchat aqui da rapaziada, vou pedir obrigado e só um minutinho, vamos lá, vou ler agora. É, o Daniel Azevedo, ele fala aqui o seguinte, respeito total pelos dois, Frank e Glauber, vocês são foda. O R. Salim, mano, o Walter, deu ao Frank os parabéns pela placa do YouTube. E ele também falou aqui, ó, a mãe do PC que o Frank fala, será que é um político, Frank? O Frank tá com muito medo de falar, então ele deduziu. Caral, Jorge, você curtiu cabeça de lâmpada? Muito boa, muito boa, muito boa. É, essa daí é do Nantes, essa daí, né, ô Glau? Essa daí é do Nantes, hein? Eu preciso te fazer uma pergunta, cara, importante, que eu já percebi diferença aí, cara, né? No Frank, do primeiro episódio pra agora. Você já tá usando Insider, Frank? Tô, não, mano. Essa camisa preta aí é Insider, cara? Tem que falar pra Insider me patrocinar, pô, tem que falar pra Insider... Não é não, pô, não é, mano, eu queria que fosse, mas não é não. Essa daqui é a massa, a Insider não amassa, mano. Essa amassa? Essa amassa, deve ter que passar no ferro, mano. E a Insider, cara? Fala da Insider aí, faz que eu tô mexendo, cara. A Insider não amassa, né? A Insider não amassa, não transpira, não é verdade? Na verdade, calma aí. Não é que não transpira, né? Seca com mais facilidade. Eu vou te ajudar... A tecnologia Insider é diferenciada. Eu vou te ajudar a ganhar esse patrocínio aí, cara. Eu vou te ajudar pra quem tá em casa conhecer a Insider de verdade, tá bom? Então, ó, a Insider é o seguinte, cara. Quem tá em casa aí, tem a oportunidade... Mano, volta, a gente tem aquela aqui assim também. Beleza. A Insider, ela não desbota, tá sempre preta aqui, ó, pretinha igual a minha. Não precisa passar. E é anti-odor. Aquele odôzão aqui embaixo não é com a Insider, porque a Insider tem uma tecnologia absurda. Então você tem que usar a tecnologia, né? É normal que o ser humano vai transpirar, né, cara? Num calorzão, né? Nesse... O verão que acabou de passar aí, pô, um calor absurdo. Você vai transpirar, mas a tecnologia vai fazer que isso absorva de uma forma melhor e não vai ficar no tecido, né? Não vai ficar na roupa. Então vai evaporar de uma forma muito mais rápida, né? Então a tecnologia da Insider é a gente ser confortável, super leve. Porra, super na moda, né? Você tá sempre bem vestido, sem precisar passar, sem tá com uma roupa desbotando ao longo do tempo. Então é tudo isso, representa a Insider. Então a minha dica pra você é que você viste essa tecnologia, que você vai de Insider também. E o cupom tá bem aqui, ó. Então... Então...